Tem 17 processos, frator 8.505.482.2010.60. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia, a PINI, em face da Resolução Normativa 450 de 2011, que alterou os dispositivos da Resolução Normativa 421 em razão da nova redação do Decreto 5.163 de 2004, dada pelo Decreto 7.521 de 2011. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zetelfina. Na 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada no dia 27 de setembro de 2011, a Diretoria da ANEL decidiu alterar os artigos 2º, 3º e 4º da Resolução Normativa 421-2010, que estabeleça os critérios para cálculo do montante de reposição e contratações adicionais aos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional. A referida decisão constou da Resolução Normativa 450, publicada no Diário Oficial no dia 10 de outubro de 2011. Em 21 de outubro de 2011, a PINI solicitou a retificação da norma com o objetivo de adequar a definição do montante de reposição ao previsto no Decreto 7.521-2011. Para tanto, a PINI entende como medida suficiente a supressão do novo parágrafo 1º do artigo 3º, incluído pelo artigo 1º da Resolução 450-2011. a saber, quer dizer, este dispositivo prevê que o montante de reposição será o menor valor entre o calculado pela ANEL e a declaração pelo agente de distribuição do leilão A-1. Estado a se pronunciar sobre o assunto, a Procuradoria Geral, por meio do parecer 143-2011, de 13 de março de 2012, concluiu que a Resolução 421-2010 contraria as regras de cálculo do montante de reposição constantes do Decreto 5.163-2014 com redação dada pelo Decreto 7.521-2011. Por fim, a Procuradoria opinou pela revisão da Resolução 421-2010 adequando-a ao texto do regulamento após a realização da audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 143-2012 e com as razões dele constante e à luz do parágrafo 3º do artigo 4º da Lina 42796, opino pela abertura de audiência pública para fim de revisão da Resolução 421-2010. Inicialmente, verifica-se que, de fato, o Decreto 7.521-2011 revoga expressamente o parágrafo 6º do artigo 24 do Decreto 5.163-2014 como se percebe do texto do seu artigo 3º seguido, reproduzido. Então, aí diz, reproduz o dispositivo lá do artigo 3º. Com relação ao Poder Normativo da ANEL conferido pela Lei nº 9.42796, a PGE esclarece que deve ser exercido por meio de regulação dos setores de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, mas sempre em conformidade com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo federal. Ressalto ainda a PGE que, embora a ANEL tenha uma margem de liberdade para criar e manejar as políticas regulatórias, essas não podem jamais contrariar, negar ou esvaziar as políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo federal. Assim como o Decreto 7.541-2011 revoga expressamente o parágrafo 6º do artigo 24 do Decreto 5.163-2004, forçoso reconhecer que a ANEL não pode manter em suas resoluções dispositivo alinhado ao texto revogado do Decreto 5.163-2004. Nesse sentido, merece ser acolhida a proposta da PNE de exclusão do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução Normativa 421-2010, o qual foi incluído pelo artigo 1º da Resolução Normativa 450-2011. Por oportuno, ressalta-se que a Lei nº 2.111-2009 determinou em seu artigo 11 que a energia proveniente das usinas nucleares ANGRA-1 e 2, que antes era comercializada através do CCAR de energia existente, com início de suprimento em 2005, a partir de 2013, seja rateada entre todos os concessionários de distribuição de energia do Sistema de Integridade Nacional. Esse rateio causará alterações no nível de contratação de cada distribuidora se o montante de reposição não observar a cota a ser calculada para cada distribuidora. Nesse sentido, considera-se importante que o Ministério de Minas e Energia defina a metodologia do referido rateio a ser levada em consideração no cálculo do montante de reposição do ano de 2013. Por fim, propõe-se que seja acrescido à Resolução Normativa 421-2010, alterada pela Resolução 450-2011, o artigo 7A, de modo a definir a forma de valoração do montante de reposição nos processos de reajuste tarifário anual ou de revisão periódica para fim de estimativa do custo de aquisição de energia nos termos do texto a seguir. Então, propõe-se incluir naquela resolução que pretende revogar o dispositivo, esse dispositivo aí que diz que nos processos tarifários de reajuste anual ou revisão periódica e apenas para fins estimativa do custo de aquisição de energia, o montante de reposição será valorado no ano A ao preço do CCAR de energia existente, cujo termo de suprimento coincida com o ano de realização do leilão. Isso para evitar que superestime o valor e depois tenha, eventualmente, que capturar isso numa CVA. Com a modificação do texto normativo implica em afetação dos direitos econômicos dos agentes, a realização de audiência pública é medida que se impõe. Passa o dispositivo, então, do exposto com base do documento constante do processo, voto 1, pela abertura de audiência pública pelo intercâmbio documental no período de 26 de abril a 11 de maio de 2012 para colher subsídios ao aprimoramento da resolução normativa minuta anexa que tem por objetivo revisar a resolução normativa 421-2010 que trata dos critérios para cálculo do montante de reposição e contratações adicionais dos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional e pelo encaminhamento de ofício ao Ministério de Minas e Energia salientando a necessidade de regulamentação da metodologia do rateio da energia proveniente das usinas nucleares Angra 1 e 2 em conformidade com o artigo 11 da lei 2.111 de dezembro de 2009. é o dispositivo só um comentário adicional na verdade essa ideia do ofício é porque tem havido tratativas com o Ministério no sentido dele definir esses parâmetros que já está vamos dizer assim já é tempo de ter esses parâmetros e pelo entendimento isso depende do Ministério de Minas e Energia só que não tem evoluído esse assunto pelo menos não é do nosso conhecimento que tem então é alertar porque esse prazo 2013 não chegamos lá na data do leilão e não temos esse parâmetro definido eu voto ok em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto também voto com o relator a gente decidiu pela abertura de gerenciatura e foi ter cada comentário entre 26 de abril e 11 de maio de 2012 para acolher subsídios e aprimoramento da resolução normativa que tem por objetivo revisar a resolução 421 que traz critérios para o calco de montante reposição e condições adicionais da agência de distribuição sendo interligado nacionais também para o encaminhamento de um ofício ao ministério aceitando necessidade de reglamentação da metodologia de rateio da energia proveniente das usinas nucleares ANGRA 1 e 2 e o encaminhamento de uma espelha de um de 10 de maio de um de 10 de maio